Camila! Não, Miguel. Meu avô não vai querer. Mas me deixe só tentar. Claro. Se você quiser me ver de novo. Bom dia, seu Genaro. Era um bom dia, moço. O que está fazendo aqui? Vovô, por favor. O que esse sujeitinho está fazendo na minha casa? Por que você trouxe ele? Camila. Não é culpa dela, seu Genaro. Eu que insisti. Vim pedir para deixar visitar a sua neta. Não. Eu juro que as minhas intenções são boas. Eu sei muito bem quais são suas intenções. Está enganado, seu Genaro. Eu sei respeitar as mulheres. Eu não pretendo abusar da Camila. Não, não. É melhor o senhor sair da minha casa. Saia da minha casa. Vovô, não faz assim com seu Miguel. Ele não é bem-vindo aqui. Já sabe muito bem disso. Saia. Vá para sua casa. Mas, seu Genaro, olha... Vai embora. Será que você ainda não entendeu? Quantas vezes eu tenho que dizer? Já entendeu, não é? Vai embora. Por que fez isso, vovô? Minha filha. Eu tenho que proteger você desses abutres. Ele não vai voltar nunca mais. É melhor que ele não volte nunca mais. É isso que eu quero. Se ele não perturba a sua cabecinha e nem o seu coração, você vai poder dormir à vontade. Vai. Vieni. Sono stanca. Vuoi que te faça um massagem? No. Vou só andarmene. Essa cidade me é estancada. Andamos a París? Não tenho vontade. Você tem um lugar? Vou voltar ao meu país. Não vou ser assim, é ingrato. Muito bom dia. Escuta aqui, será que eu não fui claro com o senhor? Eu vim pedir para falar com sua neta, seu Genaro. Eu já disse que não. Bom, mas por que não deixa que ela decida se quer me ver de novo? Camila não sabe mentir, seu Genaro. Olha, eu sou um homem honrado, trabalhador e... mesmo com a minha carreira, não tenho um centavo. E ainda estou começando. Eu não sou como o senhor pensa. Não sabe como me sinto feliz quando estou ao seu lado, Camila. Com você o tempo não passa. Eu esqueço o trabalho, as pressões, as obrigações. E vendo você eu esqueço tudo. Eu também fico muito contente quando sei que está chegando o fim de semana e que vou ver o senhor de novo. Até quando vai me chamar de senhor? Não sei. Até que eu te peça para ser minha namorada. Sua o quê? É, Camila, minha namorada. É, Camila, minha namorada. Eu não sei. Eu nunca tive namorado. Nunca te deram um beijo? Não. Camila, minha amada. Só respiro quando você está por perto. Eu conto os dias para que chegue outro fim de semana para vê-lo de novo. Mas parece que isso não é bom. Por que acha que não é bom, se eu sinto mesmo? Meu avô disse que o amor é uma desgraça. Ora, deve ser porque ele nunca se apaixonou. Não sei. Mas acho que ele não vai aceitar que eu namore você. Bom, se eu pedir pessoalmente, se eu falar com ele... Não. Não vai ser pior. O senhor não o conhece. Até agora ele deixou que eu a visse. Com certeza, pensou que se cansaria. Que um dia não ia voltar mais aqui. Está vendo? Eu estou aqui com você e disposto a tudo porque eu te amo. Não chora, meu amor. É que eu não quero fazer o meu avô sofrer. Ao contrário, vai lhe dar uma grande alegria. Eu prometo. Tenho certeza. Absoluta. Vamos falar com ele. Não. Por favor, deixa eu falar com ele. Mas Camila, eu acho que é melhor... Por favor. Eu sei como e quando falar com ele sem magoá-lo. Eu vou falar com meu avô antes que o senhor volte. Está bom, meu amor. Eu virei vê-lo no fim de semana próxima. Doutor, vim embrá-lo de sua reunião com o subsecretário. Ah. Iturral de associados. Um momento. Doutor, por senhor. Alô? Papai? Mônica, que alegria ouvir você. Você nem imagina onde eu estou. Bem aqui no aeroporto. Decidi voltar e acabei de chegar. Filha, que alegria. Vem me buscar? Estou indo para aí. Não demoro. Está bem. Estou te esperando, papai. Gloria, cancele todos os meus compromissos. Doutor Armando, e a sua reunião com o subsecretário? Lamento, Gloria, mas minha filha vem primeiro. Mas precisa tratar de vários assuntos com o subsecretário. Vai demorar muito tempo até ele recebi-lo de novo, doutor. Miguel, preciso da sua ajuda. Vovô. Tenho que dizer uma coisa. E não sei como. O quê? É sobre esse tal Miguel? Ele já se cansou de visitar você? Ele não vem amanhã? Ele vem sim, por quê? O Miguel é meu namorado. Que namorado que nada! Você não vai mais ver esse moço. Vovô, eu gosto dele. Ele gosta de mim. Esse homem só vai trazer desgraças para a sua vida, minha filha. Por quê, vovô? Por que o senhor não deixa? Não, acabou, Camila. Acabou. Esse moço não vai botar os pés aqui nessa casa. E procurando? Mônica Iturraldi, muito prazer. Miguel Gutierrez. As suas ordens, senhorita Iturraldi. E o meu pai? Não pode vir. Tem um compromisso muito importante, por isso eu estou aqui. Bom, eu tenho que pegar a minha bagagem. Peça ao motorista pra vir. Acontece que não vim com o motorista, mas eu ajudo com o maior prazer. Não vamos. Eu não durmo pensando em você. Sonho com seus olhos, com sua voz. Eu te amo, Camila. Eu te amo. Miguel. Amanhã é sábado e verei você de novo. Você foi muito gentil, Miguel, em me trazer. Porque meu pai tinha coisas mais importantes pra fazer. Filha! Ei, mãe, por favor! Perdão, perdão. Há muito tempo que eu não vejo minha filha, doutor. Deve estar muito contente. Tem uma filha muito bonita. Você ficou dois anos na Europa. Deve ter muitas coisas pra me contar. Como foi na escola. Você pintou muito. Trouxe um dos seus quadros. Se não precisa mais de mim, eu vou embora. Não, doutor. Muito obrigada. Com licença, senhora. Até logo, senhorita. Espero ver você logo, Miguel. Com licença. Você está bonita, filha. Nesse tempo na Itália, fez muito bem a você. Eu já disse isso. Não pense que com esses elogios vou perdoar você por não ter ido me buscar. Filha, me perdoe. A reunião de hoje era muito importante. Além do mais, quem ia adivinhar que você ia voltar assim de repente? Por que não ligou pra nos avisar? Eu quis fazer uma surpresa. Camila. O que é que você tem? Falou com seu avô? Sim. Ontem eu falei com meu avô. Não quer que você e eu namoremos. Me pediu pra não ver mais você. Mas isso não é possível. Você gosta de mim. Com todas as minhas forças. Não sei como foi que cresceu esse amor, mas eu tenho você aqui dentro. E eu te adoro, Camila. Não é justo que nos separem. Meu avô é tudo o que eu tenho. Eu lhe devo respeito. Eu não vou deixar você, Camila. Eu juro. E em Milão eu assisti ao Pavarotti. Ah, que bom que você se divertiu. Me diverti muito, pai. Mônica. Laura. Oi, há quanto tempo. Você não mudou nada. Te acompanha maravilhosa. Oi, boa tarde. Boa tarde. É de um estilista famoso? É, eu comprei em Milão. Eu vou com a Laura pro meu quarto. Dá licença. A vontade. Olha, você deve ter comprado a Itália toda. Ai, que lindo. Me empresta. Quando quiser. Me conta tudo. Algum romance? Dizem que os italianos são os reis do amor. Não, nada de importante. E eu que pensei que você ia voltar casada. Talvez eu me case aqui mesmo. Com quem? Amiga Laura. Acabei de conhecer o homem da minha vida. Vovô, Miguel quer falar com você. O quê? Mas eu já disse, Camila. Eu não quero que esse sujeitinho entre aqui. Eu não vou deixar a Camila, senhor. E eu não vou deixar que o senhor brinque com a minha neta. Eu a amo e não pretendo brincar com ela. Por isso vim pedir a sua mão. Quero me casar com Camila. O quê? Casar com a minha neta? Sim, senhor. Eu quero que seja minha esposa o quanto antes. Nem pense nisso. O que está pensando que pode vir aqui e perturbar a minha neta? Não, não, senhor. Mas, vovô, eu... Você não vai se casar nunca com esse sujeitinho, ouviu? Eu gosto dele e ele também gosta de mim. Eu estou apaixonado por sua neta, senhor Genaro. Para provar, estou aqui pedindo a mão dela. Não, eu já disse que não. Olha, é melhor o senhor sair da minha casa. Sai. Vovô, eu te peço. Ouça o Miguel. Ele não serve para você, Camila. Senhor Genaro, eu juro que o que eu sinto por ela é muito... Não, não, não. É capricho apenas. Não, olha, rapaz. Você volta para a sua casa e escolha uma moça igual. Igual ao senhor. Não, não fique aí metendo coisas estranhas na cabeça da minha neta. Vá para o seu quarto, Camila. Olha, escute, meu rapaz. Minha neta vivia aqui muito tranquila e muito feliz até que o senhor chegou para confundir o coração dela. Eu quero me casar com ela, dar o meu sobrenome, dar a ela tudo que for possível. Por quanto tempo? O senhor não entende que vocês são muito diferentes? Está bem, seu Genaro. Eu vou me embora, mas devo insistir, porque a amo sinceramente. Vá embora. Vá e não volte mais, porque Camila nunca será sua mulher. E quem é? Qual é o nome dele? É do nosso círculo de amizades? Não. Trabalho no escritório do meu pai. É um dos advogados dele. O sujeitinho já foi embora. Espero que não volte nunca. Por que você fez isso, vovô? Por que eu te adoro, minha filha? E por que eu não gostaria de ver você sofrer? Miguel não me faria sofrer, vovô. Ele é um rapaz bom e que me ama. E quer se casar comigo. Mas você e esse moço não podem ser felizes nunca. Vocês são como o sol e a lua. Não podem ficar juntos. Você ainda não sabe amar alguém, minha filha. Sim, eu sei. É uma coisa que me aperta o peito. Que não me deixa respirar. Que me ilumina por dentro. É uma coisa que me faz sorrir de manhã. Miguel trouxe tudo isso pra minha vida. Não vou desistir, Camila. Você é igualzinha a sua mãe. Filha chorando. Só vai conseguir ficar sem lágrimas. Deixa eu chorar. Talvez assim eu esqueça esse amor que você não aceita, vovô. Eu vou obedecer. Porque te respeito e te amo. Mas nunca vou voltar a ser eu mesma. Nunca. Desde que o Senhor me separou do amor da minha vida, nunca voltei a ser a mesma, papai. O Senhor acabou com a minha vontade de vivê-lo. Mas te perdoa. Te perdoa. Te perdoa do fundo do meu coração. Quero que prometa. Prometa que o Senhor vai cuidar da minha filha. e que não vai fazê-la sofrer como me fez sofrer, papai. Quero que prometa. Sim, minha filha. Eu prometo, minha filha. Mas não me deixe. Não me deixe. Toma, papai. É para minha filha. Não me deixe, minha filha. Nós, nós ficamos sozinhos, Camila. Mas não se preocupe. Você não vai sofrer. Eu vou fazer com que... você seja feliz. Eu fiz uma promessa quando você nasceu, Camila. E eu tenho que cumprir. mesmo que eu não goste desse sujeitinho. Achei a Mônica diferente. Mais madura, mais mulher. Mais irresponsável. Ela mostrou as notas dela. Ana Maria. Vai começar com isso. Está bem, está bem. Não vou dizer nada só para viver em paz. Trate-a com carinho. Não apressione. Ela viveu longe muito tempo e se decidiu voltar... é porque sente saudades de casa... porque precisa de nós. Ei. Seu Genaro tem que me escutar. Eu estou apaixonado pela Camila. Tá, tá. Não diga mais nada, moço. Eu vim procurar você para dizer que... pode se casar com a minha neta, se você quiser. Bom, filha. Agora que você voltou, o que pretende fazer? Eu ainda não pensei, papai. Mas eu gostaria de visitar os museus da cidade. O motorista está à sua disposição. Não aconselho você a usar o seu carro... porque a cidade está cada dia mais difícil. E se pedisse ao Dr. Miguel para me acompanhar? Miguel? Bom, ele tem muito trabalho. Ah, é que eu fui com a cara dele, papai. Por favor, diz que sim. Por mim, não há inconvenientes, filha. Mas não sei se ele pode. Se você pedir, ele não vai recusar. Está bem, meu amor. Segunda-feira eu falo com ele. O almoço já está pronto, minha filha? Sim, meu avô. Sente-se para eu servir. Tem lugar para um convidado? Seu avô aceitou o nosso casamento. Obrigada, avôzinho. Obrigada. Eu não quero mais lágrimas nesta casa, minha filha. E... Bem, se você se apaixonou por esse moço... A única saída é aceitar. Não vai se arrepender, senhor. É o que eu espero. Próximo sábado? A igreja está ocupada. E no outro sábado, senhor padre? Começa a festa do padroeiro, filha. Suspendemos as cerimônias. E não tem outra igreja? Não. Esta é a única. Bom, podemos nos casar em Morelia. Bem aqui. Eu sempre tive vontade de me casar nesta igreja. Aqui fui batizada. E também fiz a minha primeira comunhão. Meu amor, você ouviu, senhor padre. Se puderem esperar até o próximo mês, talvez haja um espaço. Porque por enquanto todas as datas estão ocupadas. A igreja está ocupada até o próximo mês, vovôzinho. Ah, droga. Quer dizer então que não vai haver casamento? Nós casaremos no civil no próximo sábado, senhor. E casaremos na igreja depois. Você concorda, filha? Sim, vovôzinho. Só vou dizer uma coisa. Camila só sairá daqui depois que vocês casarem na igreja. Mas, seu Genaro... Não, não, não. Eu já disse. Miguel, meu avô tem toda razão. É assim que deve ser. É, sim. Bom dia, Miguel. Muito trabalho? Não, não. Muito. Normal. Precisa de alguma coisa? Um favor. Bom, não tem nada a ver com o escritório. Por isso, dou toda a liberdade para você se negar. Não, não. De maneira alguma, senhor. Minha filha Mônica deseja visitar alguns museus e... Bom, eu gostaria que acompanhasse. Não quero que vá sozinha. Claro que sim, doutor. Você gosta de pintura? Sim, mas não tenho muito tempo para ir em exposições, senhorita. Por que não deixa a senhorita de lado e me chama só de Mônica? Eu acho que não seria correto porque a senhorita é a filha do chefe. Pois como filha do seu chefe, eu exijo que me chame pelo meu nome. Está bem, Mônica. Mora sozinho ou com os seus pais? Meu pai faleceu quando eu era um menino e minha mãe morreu há alguns anos. O maior sonho dela era que eu me tornasse um advogado. Então você é órfão? Deve se sentir muito sozinho. Não, Mônica. Hoje não me sinto sozinho. Vai ver que com o tempo o senhor vai gostar do Miguel. Quando você conhecê-lo. Porque você vai morar conosco. Deus me livre. Isso é que não, minha filha. Eu não deixo essa terra nunca. Eu vou convencer você. Ah. Daqui a uma semana podem vir buscar a certidão. E boa sorte em sua nova vida. Muito obrigado. Vem, quer saber de uma coisa? Eu estou com muito sono. Vai descansar, vovôzinho. Eu vou me despedir do Miguel. É. Então, é. Até amanhã. Até a próxima semana, seu Genaro. Até amanhã, minha filha. Até amanhã, vovôzinho. Eu não queria ir embora. Vem. Não, Mônica. Hoje eu não me sinto sozinho. Eu também não, Miguel. Vou fazer com que se apaixone por mim. Quero que as estrelas sejam testemunhas desta promessa. Camila. De hoje em diante, vou viver para fazê-lo feliz. Te amo, Miguel. De hoje em diante, vou viver para fazê-lo. Para a minha vida, eu gosto hoje com homens triste. Eu gosto de você e várias desires. Eu não sei trazê-lo para o dolor. Até amanhã, miga��. Minha vida é o sábado. Ele é o telefone. Que eu...